Então salve, salve família! Começando mais um vlog aqui no canal pra vocês, sejam todos bem-vindos pra você que ainda não me conhece, eu me chamo Célio Júnior e esse aqui é meu canal Estilo K, demorou? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e vem com nós, tá ligado? Começando mais um vlog pra vocês do nosso dia de dia e vem com a gente. Já clica aí no like, demorou? Se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação pra você não perder nada. E segue a gente lá nas redes sociais também, o Instagram é o primeiro link da descrição pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui por trás das câmeras. Mano, chegamos de Campo Norte aí como vocês viram no último vídeo, inclusive já tô subindo aqui o vídeo pra vocês aqui já agora no YouTube. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você já deve ter assistido aí o vídeo de Campo Norte aí, né mano? Que a gente foi lá tocar, mano, que festa top! Esse vídeo aqui, né ó, F250 Guilherme ficou pronta e tocamos em Campo Norte. Tô subindo ele aqui agora pro canal pra vocês. Mano, que festa top! Você tá doido, mano? Cheguei muito cansado. Não tem nem o que falar, mano. A recepção da galera lá de Campo Norte, sério, louco, filho. Não tem nem cabimento. E a saveirinha tá ali. Vamos dar um rolezinho nela ali agora, fazer um som aí pra vocês. Vamos dar um rolezinho aí hoje, escutando um rapzinho, demorou? Vem com a gente. Bora, bora, né mano? Eu vou te falar. Eu cheguei de Campo Norte, garganta já inflamada. Já tô chupando aqui umas balinhas de mel com gengibre aqui. Aí, o tantinho de remédio que eu tô tomando aqui também, mano. Cê tá doido, essa gripe me pegou, fica com força, viu? Um remédiozinho aqui pra resfriar, dor de garganta e um paduco. Eu vou te falar, mano. Cê tá doido. Minha garganta inflamou, minha gripe pegou, forte. É isso aí, bora dar um rolezinho de saveira aqui, filho. Cê tá doido. Vamos dar uma partida nela aqui, vamos ver se ela pega. Primeira parte do dia do dia. Vai fazer feio não, minha filha, que tá ao vivo aqui o negócio. Bora. Primeira partida do dia, vamos ver se pega. Ó. Taca, taca e não pega. Segunda agora vai. Tem dois dias que ela tá parada aqui. Ó. Aí sim, cê tá doido. Bora dar um role, passar ali nesse posto. Basta a bichinha que ela tá na reserva, filho. Vamos. É isso aí, família. Vou tentar voltar a gravar os carros vlog pra vocês aí com a câmera aqui atrás. Que eu tô ligado que tem muitos aí que gostam, né, mano? Só arrumar esse exemplo aqui, parece que tá vendo, ó. Aí. Tem uma galera que gosta, né, mano? Que a gente grava uns vídeos aí com a câmera por trás aqui pra poder acompanhar o rolê. E é isso aí, mano. Já aproveitando aqui também pra desejar pra vocês aí um Feliz Natal atrasado. E um Feliz 2022 a cada um de vocês aí. Que esse ano aí a gente possa colocar em prática tudo aquilo que não foi possível a gente fazer no ano passado, né, mano? Vamos meter marcha que esse ano de 2022 aí agora promete. Demorou? Já deixa o seu like nesse vídeo aí. Bora, bora. Curtiu o repão aqui. Boa, bora. Bora. Boa. 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 É isso aí rapaziada, acabei de passar aqui no posto aqui Com a gasolina e eu vou te falar viu filho A gasolina pra cá tá cara velho, você tá doido Não sei pra ir, mas pra cá você tá rochado É isso aí rapaziada, vamos dar um rolêzinho hoje, escutando o rap, tá ligado Você tá doido, vou descer ali também mano, lá na casa do meu mano Clício Tô desenrolando com ele um projeto novo aí pra gente fazer Os faróis da Saveiro, chegar lá aí que vai mostrar pra vocês, decorou? Bora, bora, vem com nós Rapaz, eu vou falar pra vocês viu, o domínio aqui do Clício Tem uns quebra-mola aqui, só Deus, não é um quebra-mola não É um poste deitado no chão aqui Garrafinha d'água aqui, bebam água galera Esse grito aí tá foda viu, pegado aí Mano, sério mesmo, porque a mola aqui é cabulosa Olha Isso aí, acabei de chegar aqui na casa do meu mano Clício Eu vou te falar, rapaz, essa Saveiro tá suja viu, mano Olha Meu Deus do céu, velho Mano, nem tá compensando lavar carro esses dias não Olha aí Sugira que tá esse carro, velho Nossa Senhora, velho Olha aí De longe parece que não tá suja não, mas na hora que você vê de perto, filho Olha aí Ave Maria Ele tá compensando lavar carro esses dias Chuvendo toda hora, já começou a chuviscar aqui Olha aí Esse jetzão bravo dele tá aqui Doido E é isso aí Tá desenrolando os projetinhos das lanternas aí Vocês já estão ligados que o homem é brabo Olha aí Como é que tá Esse ele tá doido, filho Lanterna aqui, farol é mato Ave Maria Aqui ó Lanterna do Celta Colocou as barrasinhas de LED aqui por dentro aqui Toda no LED esse aqui, mano Seta A luz de ré também é no LED Toda no LED essa daí, mano Aí ó Igual a essa aí, igual a da Saveiro Mano, moleque tá mandando demais Antenazinha aqui do Gol G3 E essa aqui Da Saveiro que ele tá fazendo projetinho Que vocês vão ver Aí Você tá doido Em breve eu ia lançar pra vocês E essa aqui tá vindo lançamento aí É novidade que ele tá fazendo Igual o Glória, mano Vai lançar um trem doido ali na Saveiro Olha como é que você vê como é que tá o tempo, mano Começou a chuviscar agorinha E aí, já tá fazendo esse solo de novo E aí, vai entender, filho Quem fez os farol da minha Saveiro Vocês sabem que foi ele As lanternas também E precisou de qualquer serviço aí Entre em contato com o homem Já sabe, filho Cadê aí? Como é que é? Vamos mostrar essa lanterna ali do Celta ali Pra galera ver como é que ficou Diferenciada Bora mostrar pro povo aqui Que essa aqui ficou doida, viu, mano Essa é toda no LED, mano Toda, 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 toda Essa aqui é igual da minha Saveiro lá Que vocês viram já Como é que funciona A barrazinha de LED aqui Você deu um projeto Paraíba, velho? Paraíba Caraca, o orçamento tá vindo de longe, mano Essa aqui do Celta Daqui do Brasil, é bem? É, Mato Grosso começa Olha, Mato Grosso, filho Você tá doido, mano Mano, precisou, já sabe Entre em contato com o homem aí Que envia pra todo o Brasil Chega na sua casa Daqui um dia vai estar disponível Também no Mercado Livre Vamos estar botando pra derreter Esse aqui é um projeto novo Que logo, logo vai vir pra vocês aí Não tá disponível, viu? Enquanto é só um protótipo aí Pra vocês verem Mas em breve você tá doido, filho Vou mostrar pra vocês aí Como é que tá a do Celta aqui ligada Que essa aqui eu achei que ficou doida, viu, mano? Olha o acabamento, mano Do cara Pra vocês verem aqui os fiozinhos Tudo organizadinho, bonitinho, ó Vai que manda demais, velho Você tá doido, filho Precisou, já sabe Entre em contato com ele aí no Instagram Chama Estava pra vocês aqui Ela funcionando Essa aqui é a do Celta Acho que do Celta é novo Olha aí como é que ficou a seta A barrazinha de LED Caraca, ficou doido, hein, mano? Que maria, filho É o acabamento, velho Parece que é o original de fábrica, mano Tá louco Tupitou, puto De preta ali por dentro também Fez máscara negra? Fez máscara negra nela também Doido, hein? Ó, se você já entrar em contato com ele e não der desconto Vou pegar a casa do outro, viu? Tô acertado ali É isso aí, bora, bora, né? Se tem contato é separado Eu morado, estou igual, por ela Eu resolvi mudar Se entra na frente, cara Se contar é razão Ganhar meu coração, meu pensamento e o meu sofá Que ela gosta de amor, bandido Agora eu vou botar aqui pra nós ouvir aqui um rapão antigo, esse aqui é de respeito, viu? Carro de malandro, versão fruta, é luz bruto, íntima de com força rica, os bico fica mudo Nós tá de bom, né? São mocha aberto no sucumbi, o muri só catapolado, uma pudeira que não é susto Três horas da noite de poma tá na rua, nevão do quarto, é uma desmão do porta lua Nada se encontrei ao pelo amor, na moral, nos bazuco, o rap grita as pirinha paga o pau Que nem o estresse, o dengue é um dialisco, pois outra classe enorme é um discípio que o risco Nós tem seis loucas, tem chevet astucioso, aqui é carro de malandro, um cara onde cabuloso Carro é um morroio, em ritmo febroso, sobe e desce no morro, um escudo e sentimoso Um pico na BR, pois da Blitz nós não passa, o doca nada em cima, nego só que não dá nada Então é isso aí família, já cheguei em casa, encerrando mais um vídeo aí pra vocês Só um vídeozinho mesmo aí, o carro vlog, dando rolê na saveira, escutando rap do jeito que vocês gostam Muita gente tava me pedindo aí pra me gravar um vídeozinho aí de carro vlog, que é esse ângulo aí da câmera aqui atrás No vídeo de trás da saveira, né? Então tá aí, pra vocês que curtem E se tiver muito like nesse vídeo aqui, mano, já deixa seu like aí se você ainda não deixou Eu vou gravar um vídeo aí, dando rolê na saveira, nós escutando um funkzão aí no 12, mano Botando pra derreter na rua, demorou? Então já deixa seu like aí, se inscreva no canal Se não for inscrito, ativa o sininho de notificação e segue lá nas redes sociais Que é o primeiro link da descrição e vem com nós Amanhã, mano, provavelmente vou levar a saveira aí pra lavar, porque a bichinha tá suja, mano Vamos ver se eu leve ela ali numa estética pra dar aquele talento, mano Aquele talento mesmo, tá ligado? Tem paus cantinho, tudinho bonitinho Se tudo der certo, amanhã eu já leve ela lá, vocês acompanham aí no próximo vídeo Demorou? Já deixa seu like, se inscreva no canal e vem com nós, tá ligado? Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho